Burila Azevedo? Burila Azevedo? Mano, não tem como, soltou música com esse moleque é estouro, tá ligado? Pode vir concorrência, pode vir qualquer... Hoje ia, convoquei as menina pra fazer uma putaria Hoje ia, convoquei as menina pra fazer uma putaria Eu catucando por baixo, ela sentando por cima Hoje ia, convoquei as menina pra fazer uma putaria Hoje ia, convoquei as menina pra fazer uma putaria Eu catucando por baixo, ela sentando por cima Eu catucando por baixo, ela sentando por cima O PR te pega novinha de um jeito certo Te bota de quadro E tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com o piru de fé E tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com Piro de fé Eu catucando por baixo, ela sentando por cima Eu catucando por baixo, ela sentando por cima Vou socando na sua tcheca, socando que nem martelo Vou socando na sua tcheca, socando que nem martelo E tá com o piru de ferro 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 Ô Gia, convoquei as meninas pra fazer uma putaria Ô Gia, convoquei as meninas pra fazer uma putaria Eu catucando por baixo, ela sentando por cima Eu catucando por baixo, ela sentando por cima Ô Gia, convoquei as meninas pra fazer uma putaria Ô Gia, convoquei as meninas pra fazer uma putaria Eu catucando por baixo, ela sentando por cima Eu catucando por baixo, ela sentando por cima O PR te pega novinha de um jeito certo Te bota de quadro E tá com o piru de ferro 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 Eu catucando por baixo, ela sentando por cima Eu catucando por baixo, ela sentando por cima Vou socando na sua tcheca, socando que nem martelo Vou socando na sua tcheca, socando que nem martelo E tá com o piru de ferro 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 Acesse já, que tu vai ver Murila ZV do Fonte do Funk SP Murila ZV do Fonte do Funk SP Tamo junto, original E tá com o piru de ferro